Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vaerah, continuam os sofrimentos do povo judeu, eles estão ainda no Egito, eles não são libertados e Deus começa a mandar castigos, começam a mandar as pragas e o povo egípcio, eles começam a sentir a dor que eles estavam causando para o povo judeu, uma das vezes que Moshe vai falar com o faraó, ele fala, olha faraó, eu estou vindo em nome de Deus e Deus quer que você liberte o povo dele para que possam ir para o deserto e possam servir ele por três dias, o que quer dizer esse pedido? Se a gente analisar aqui o que Moshe está falando para o faraó, ele na verdade, ele quer que o povo judeu seja libertado por três dias, mas parece que depois o povo vai voltar para o Egito, então peraí, Deus está sendo honesto com o faraó? A gente sabe que quando o povo judeu foi libertado, eles foram libertados para sempre, então que pedido é esse? Olha, liberta por três dias, se a gente sabe que no final, o povo judeu foi libertado para sempre, a resposta talvez mais simples, mais básica, é que esse era o pedido original, originalmente Deus pediu, liberta por três dias, mas como o faraó, ele se recusou, então Deus falou, acabou a negociação, acabou a conversa, agora eu vou libertar o meu povo e a libertação vai ser para sempre. Mas nossos sábios trazem uma outra resposta e essa resposta tem um ensinamento incrível para a nossa vida. Imagina uma pessoa, ele acabou de se inscrever numa academia de ginástica, ele quer começar a levantar peso, ele quer virar um halterofilista, ele quer ele ficar vendo lá na televisão aquelas pessoas levantando 100 quilos, e ele quer chegar naquele nível de levantar 100 quilos. Então ele se matricula, no primeiro dia ele fala para o professor, olha professor, me dá 100 quilos que eu quero levantar. O professor dá risada dele, não é assim que funciona, ninguém começa levantando 100 quilos, isso são os grandes campeões, e eles não começaram com 100 quilos, você vai começar com 10 quilos, quando você já estiver forte, você vai para 20, para 30, até que um dia, depois de se esforçar bastante, passo a passo, você vai chegar aos 100 quilos. Espiritualmente é exatamente a mesma coisa, todo o nosso crescimento espiritual, ele precisa ser passo a passo. É por isso que tem uma regra dos nossos sábios, Deus nunca manda um teste que a gente não consegue passar. Deus é que nem aquele professor da academia, ele não vai pedir para alguém que acabou de entrar na academia, para levantar 100 quilos, ele sabe que a pessoa não consegue. Deus só manda os testes que ele sabe, que a gente já tem força para conseguir passar esse teste. Deus, ele conhece o faraó, ele sabe como o faraó é uma pessoa materialista, uma pessoa egoísta, ele sabe que se ele tentar falar para o faraó, liberta para sempre todos os teus escravos, é um teste que o faraó não vai conseguir passar. Então Deus, ele está ajudando o faraó, está ajudando no livre-arbítrio do faraó, ele conseguir passar nesse teste. Olha, o povo judeu vai ter que sair, mas vamos em doses homeopáticas, vamos começar com três dias, depois a gente vai avisando para o faraó, que ele vai perder os escravos dele para sempre. Então Deus está tentando ajudar, passo a passo, o faraó conseguir cumprir o papel dele. A gente vê que infelizmente, mesmo assim, mesmo com toda ajuda, o faraó preferiu continuar na cabeça pequena dele, na cabeça fechada dele, se rebelando contra Deus e recebendo todos os castigos. No final das contas, ele não quis libertar o povo judeu e acabou perdendo tudo. O país dele foi destruído e ele perdeu, de qualquer maneira, os escravos dele. Então a gente aprende daqui que o nosso crescimento tem que ser passo a passo. Quantas vezes na vida, isso é um erro que a gente acaba cometendo, quando chega em Rosh Hashanah, a gente decide, nesse ano, nunca mais eu vou falar Lashonara. O que acontece? Não dura dois dias, a gente capota, a gente acaba tropeçando, isso é um peso que é grande demais. A gente precisa devagarzinho, horas do dia que a gente vai estar tomando mais cuidado, não que tenha alguma hora do dia que Deus nos livre, a gente pode não se importar com o Lashonara, mas devagarzinho, em todas as áreas da vida, a gente vai crescendo passo a passo. Então, a fórmula secreta para chegar no nível máximo se chama perseverança. A gente nunca desistir, mesmo que a gente decidiu que a gente quer crescer, a gente vai passo a passo, mesmo que a gente teve um tropeço aqui, um tropeço lá, a gente vai se levantar de novo e a gente vai tentar vencer. Conto uma história de uma floresta, o rei, ele já estava, o rei leão, estava muito velho e ele está vendo que ele não vai continuar mais por muitos anos e já está na hora de encontrar um leão para suceder. Então, tem três leões jovens que são os candidatos, vamos fazer uma prova para ver quem é o leão que vai conseguir ser o melhor rei. Qual é a prova que eles vão ter que vencer? Tem uma montanha muito alta e eles vão ter que chegar lá em cima. E a águia, que ela consegue voar alto, ela vai ser a juíza de quem é o leão que venceu a prova. Então, vai o primeiro leão com toda a força dele e dá o melhor de si, mas chega o momento que ele desiste. Então, todos os bichos lá embaixo estão esperando, eles ficam chateados, o primeiro leão não conseguiu. Vai o segundo leão também com todo o esforço dele e chega num ponto, ele desiste, não dá mais. Chega o terceiro leão e também não consegue, chega um ponto que ele vê que ele não consegue mais. Então, os animais, eles estão muito tristes, porque o rei já está muito velho e agora não tem um outro rei para suceder ele. O que a gente vai fazer? Então, a águia, ela junta todos os animais e ela fala, não se preocupem, a gente tem um vencedor. Como assim, águia? O vencedor é aquele que chegou lá em cima, nenhum dos três chegou lá em cima. Ele falou, mas calma, eu estava lá em cima, eu escutei a reação dos três leões. O primeiro leão, quando ele viu que ele não vai conseguir, ele simplesmente desistiu. O segundo leão, quando ele viu que ele não vai conseguir, ele simplesmente desistiu. O terceiro leão, quando ele viu que ele não vai conseguir, ele olhou para o topo da montanha e ele falou, montanha, eu ainda sou jovem e você já é velha, é por isso que você me venceu hoje, mas eu vou continuar crescendo, eu vou continuar ficando forte e um dia eu vou te vencer. Esse é o rei, esse é o vencedor, isso a gente pode ter também na nossa vida, nunca desistir, tem dificuldades na vida, tem tropeços, não tem tzaddik no mundo que ele só faz coisas boas e nunca tropeça, não existe isso, parte do crescimento é a gente tropeçar, a gente aprender com os nossos erros, mas a palavra mais importante da nossa vida é perseverança. A gente nunca desistir, a gente sempre ter a vontade de passo a passo, a gente se esforçar até a gente conseguir chegar lá. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto